Por que que eu tinha essa dúvida? Por que que eu tinha essa dúvida? Por que que eu tinha essa dúvida? Porque dos centígrados vai sair os flagelos e os cílios de algumas células. O prolongamento do centígrado vai dar origem ao flagelo. Aí eu ficava na dúvida, será que o centígrado é pequeno ou é grande? Em geral, se não for flagelado, vai ser assim. Ele vai servir de suporte. Para poder fazer analogia do corpo humano, só tem uma coisa que eu consegui pensar. A palavra centro, você sabe o que é o centro do corpo humano? É o nosso umbigo. Você já viu aquele desenho do Leonardo da Vinci, que tem uma pessoa pelada num círculo? Ele fez aquele desenho para provar que o centro de gravidade do ser humano é um umbigo. Se você ver o centro do círculo, está exatamente no umbigo. E aí você vai entender melhor a minha analogia com o umbigo e o centígrado. O centígrado é responsável pra caramba no processo de reprodução da célula. Um centígrado vai pra um lado e o outro vai pro outro. E ele guia a separação dos cromossomos. Nessa picô aqui você diria mais ou menos. Quem é que faz ele, mais uma vez, quem é que faz ele se mover? São proteínas. Elas não são desenhadas aqui porque elas são menores. Entende? Não dá pra fazer esse zoom total. Isso aqui é só pra você ter uma ideia. É... mas entendeu a ideia? Quando você nasce, você não é ligado pela sua raiva inteira, pelo umbigo ou da umbilical? Não é? Então, a analogia está assim. Quando a célula nasce, ela nasce ligada pelo centígrado. Centro de gravidade e centígrado. Tudo bem? Responsável por essa... Como se você se guia da reprodução celular. Vamos seguir. Ainda tem coisa. Só que olha só. Essa analogia aqui vai ser bem mais fácil porque o próprio nome já diz. Cadê? Está aqui, olha. Olha só aqui, olha. Vou mostrar aqui a célula inteira pra vocês verem. E fazer uma revisão do que a gente está vendo, olha. O que que temos? Temos a membrana. Você tem os lisossomos abrindo, despedindo ou comendo algo. E fazer um meio de campo com um complexo de gold, que processa. Complexo de gold é intermediado pelo retículo endoplasmático liso. Está vendo aqui essas bolinhas? Que faz um meio de campo com um retículo endoplasmático luloso. Que aí termina aqui na garoteta e no núcleo. Entendeu como é que isso aqui é semelhante ao que acontece no processo de digestão celular? É uma linha de processo. Só estou faltando aqui o acúmulo porque ele é simplesmente uma vesícula grande que amazena comigo. Tá bom? Agora a gente vai fazer a analogia com uma coisa... Deixa eu parar aqui. Não, pode deixar aqui. Essa aqui, gente, é uma coisa chamada citoesqueleto da célula. Citoesqueleto da célula, assim como o esqueleto do homem, ele simplesmente vai servir para poder sustentar as outras organelas. Está vendo aqui? Isso aqui são as membranas, os retículos endoplasmáticos. Eles estão sendo sustentados por esses filetes, esses tubos, que são citoesqueleto. Olha só como é que a arte... A arte, ela está simplificando para você ter uma ideia. Mas olha só o que acontece se você tiver que tirar uma foto do citoesqueleto. Olha como é que ele é bem mais simplificado. Esse aqui é o citoesqueleto. Eles são muito mais filamentos, muito mais finos, que o desenho não dá para fazer. E olha só o tamanho dele. Isso aqui está em micróbio. Micróbio é uma parte de um milhão. Ou seja, é muito pequeno. A gente está em uma escala que você querer tentar tirar uma foto não faz muito sentido. Entendeu? A gente está chegando perto da molécula, está chegando perto do átomo. Tá bom? Então, essa daqui, essa agora que eu vou falar, é a mais legal de todas. Porque é essa que vai dar um clique no pensamento sobre a célula. Olha só que doido. Vocês conhecem essa daqui? Cadê? Cadê? Ah, essa daqui eu só fiz porque eu sei bonita o desenho com todas. O núcleo, o retículo, o retículo liso, o net de golpes e a membrana. Isso aqui, simplesmente a rostra aqui é simplesmente, gente, do dobramento da própria membrana. Está vendo? É só um tipo de dobramento. Agora, olha essa aqui que legal. Essa aqui é muito legal. Olha só que doido. Está vendo isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui se chama mitocômbria. Ela é responsável pela respiração do celular. Ou seja, ela seria nossos pulmões. Mas olha que louco. O que ela lembra de vocês? Uma pílula. Uma pílula? Legal, mas olha só. Ela também tem uma membrana. Ela também tem uma membrana. Ela também tem imaginações. E olha que louco. Descobriram que dentro da mitocômbria possui um DNA também, espalhado aqui. E o que é pior, esse DNA não é o nosso. É. Mas, dentro da nossa célula, que é uma eucalionte, existe... É como se fosse uma bactéria do usuário dentro dela mesma. Isso se chama simiose. Os eucaliontes só foram possíveis porque uma célula protusória antiga se uniu à outra. Uma deu origem ao núcleo e a outra deu origem ao mitocômbria. Está entendendo como é que foi o processo? Tem aqui um desenhinho que eu achei. Já que ele ficou cortado. A origem dela... O primeiro domínio, qual é? Os eucaliontes. Células unicedulares, que tem o DNA espalhado, não é? Os eucaliontes, qual é que eles foram formados? Eles foram formados por simiose entre duas células eucaliontes. Só que uma fazia fotossíntese e a outra não. Elas juntas, uma gerou. Um núcleo e outro gerou as mitocômbrias. Eu postei na page do Eu Rodeio Biologia um caso de uma menina que já é aquecida que houve o transplante de DNA. Foi o primeiro caso de transplante de DNA. A mãe dela tinha mitocômbrias doentes e fazia ela não ser fértil. Então, o que eles fizeram? Vamos trocar o DNA dessa mãe e pegar e colocar na célula de uma outra mãe. A gente sabe muito bem que, como a mitocômbria tem um DNA diferente da própria célula, ela não vai ter rejeição. Ela não vai falar assim, ó, você trocou de núcleo com outra pessoa. Ela já, naturalmente, não tem o DNA. A única função da mitocômbria é a expiração, o fotossíntese. Entende? Aí, o jornalista fazia brincadeira. A menina tinha três pais. Porque ela tinha o código genético da mãe e do pai e da doadora. Através de mitocômbrias. Em casos criminais, para você ter mais certeza que a pessoa é filho de alguém ou alguém matou alguém, eles analisam o DNA da própria mitocômbria. É muito mais difícil. Fala. Como seria que a doença seja mitocômbria? Oi? Como seria que a doença seja mitocômbria? Como seria que a doença seja mitocômbria? A doença seja mitocômbria independente, não é? E os recorriantes, o que eles fizeram? Eles souberam fazer simbiose formando esse tipo de coisa e souberam trabalhar em conjunto, formando seres fluidos celulares. Com a gente. Com a gente? Você não ia respirar. Com a gente. 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 É, vocês acham bonito, mas, cara, é, isso é formidável, cara. Isso é formidável, a nossa série, olha só para você ter noção, olha só para você ter noção, como é que as coisas mudaram, só que eu me sinto de fato que duas células decidiram trabalhar em conjunto. Quantos reis, a gente tem dois domínios, o procarionte e ocarionte? O procarionte só tem dois, dois domínios, e o procarionte tem cinco. Aí você está estudando célula animal e célula vegetal, mas tem vários outros que vocês vão estudar. Cada um com suas particularidades. Está entendendo como é que gerou muito mais diversidade esse tipo de opção? Dirão que ele é mais que tem um número de celular? Fala, Léo. Agora, gente, eu preciso falar, isso aqui é um... Aliás, não sei, eu acho que fica lá embaixo. Dá para levantar um pouquinho. Vai, vai, vai. Só isso aqui, depois você vai. Isso aqui, gente, é chamado de plástico. E essa é uma galhela que eu estou falando. Ô, gente, atenção. Essa é uma galhela que eu estou falando. É a única que você vai encontrar nas células vegetais. O plástico, ele tem... Ele vai trabalhar como se fosse um... Como se fosse um palhão solar da própria planta. Aqui, que também vai rolar a fotossíntese. Por quê? Ele possui o chamado cloroplasto. Ah, porra, de novo, não. A palavra cloro significa verde. Ele que vai dar essa pigmentação verde. E ele está aqui, né? Essas coisas chamadas de grama. Grama, grama. É como se fossem várias moedas. Grama. Que estão aqui fazendo essa síntese. Onde que você vai achar os plásticos? Os plásticos, você vai achar do lado da membrana. Você vai achar do lado da membrana, ele que vai dar a coloração. Só que você não vê. Tudo é só os ploroplastos que fazem a fotossíntese. Você também tem... Aqui, esse desenho aqui eu botei, mas está errado. Você também tem os eritoplastos. E você tem os leucoplastos. Basicamente, o que é? O leucoplasto vai sendo como se fosse um vesícula que vai pegar pigmentação. Pigmentação branca dos leucoplastos. Galera, vamos lá. Vocês estão se distraindo do bobeiro. Vamos lá, vai. Olha só. Se liga, gente. Estão se distraindo do bobeiro. Galera, seguinte. Vamos estar mais a frente. Chamados leucócitos, que são os plópicos brancos. Essa palavra leu significa branco. Não só de abato que defende da... Que defende a gente, exato. Leu para branco. Mas você tem os leucoplastos que vão formar as fotos, por exemplo. Não. Ou então, você tem os eritoplastos que vão formar as fotos, que são vermelhas. Entendeu? Galera, é só você lembrar. Na piscela vegetal, você tem uma única janela nova. Que são os plásticos. Que vão simplesmente formar a coloração. Ou, se for a coloração verde, também faz a fotocíntese. Tá bom? É só isso. Agora, vamos falar de reprodução celular. Olha só o que eu quero. Oi, fala. Pode ir lá. Certo? Quer ficar? Oi, cara. Ele ainda tem um negócio dele. Então, o nosso sangue, os leucócitos... É, com os leucócitos, que é assim. Porque ele é o seu mundo. Não, pega aí. Olha, eu estou... Eu estou... Estou confundindo com... Estou confundindo com... Estou confundindo com o universo... É, eu não sei. Nosso forma, que é que as hemácias... O que acontece? A nossa medula óssea é o combustão de um negócio de um... Eu tive um amigo que pegou uma doença rara. O Bate-chol. Não, pegou a medula óssea. Ele só melhorou quando ele foi para São Paulo e eles implementaram uma turma que ia direto para o negócio, aqui na caixa, e aí o remédio ia direto para lá. Eles colocaram a catéter, eles colocaram a catéter que ia lá dentro da medula. Aí colocaram a catéter, e 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 aí colocaram a catéter. Qual foi o desafio que eu passei na aula passada? Ter doença é uma coisa natural. Esse amigo jogava bola, namorava, fazia tudo. Normal. De repente, quando ele teve os seus misenavianos, ele ficou sabendo de cenário. Tem certas doenças que estão se desenvolvidas em uma seriedade. É judético. É sabendo de cenário. Aí ele ficou marido, não podia caminhar, porque tinha fogo de ar. Essa dele foi igual. Galera, agora vamos falar de... Sério? A professora passou um banheiro? Ah, já terminado. Não, mas é rapidinho. Ah, não, tira a mão aí, ah, hein? Galera, olha só. Eu quero atenção agora, porque eu tenho a seguinte... Na coxila... Na coxila... Ô, pessoal, pô... Na coxila, eu não vou explicar um detalhe. Na coxila, a gente só está dizendo o seguinte... Você vê a mitose... E você vê a meiose. A única coisa que a pessoa chega e fala é isso aqui, ó. Tá parecido. Tá falando. Isso, agressividade... Só mesmo. Só mesmo. Agressivo. Agressivo. Ela chega e faz esses desenhos. Toda vez que a gente faz um desenho artístico ou uma apresentação, é para passar uma mensagem. A única mensagem que está dizendo é que, na meiose, você começa com uma célula... E termina com duas iguais. Duas células... Iguais. E na meiose, você começa com uma célula... E termina com gametas. O que acontece? Agora eu vou mostrar o que está realmente por causa desse desenho. Agora é dia. Geralmente, quando a gente vai falar do núcleo, a gente vai falar dos comossomos. O BBA está dentro dos comossomos. E a maneira que o artista vem trazer para vocês para representar os comossomos, geralmente são esses comossomos assim, olha, em X. Só que isso não é verdade. Existem vários seres vivos que possuem vários tipos de forma. Às vezes eles são em círculo fechado. Uma calma que existe mais tipos de forma é que as mulheres possuem um comossomo, que em Y é uma pitinha e depois desdobem duas. Mas eu vou explicar porque o artista prefere dar essa representação. Porque ela é melhor para mostrar como funciona a reprodução celular. Então, ele começa aqui com uma célula e aí vai falar. Entendi. Não tem nem o quê? Um artista. Então, a fita dupla, a dupla hélice do DNA é a lata mais ela que essa linha também tem ela. Clique, né? Clique, né? Só que ela tem um momento de junção. Só que existem seres que não é assim. Tem seres que são... A dupla hélice, ela se junta em círculo. É, existe isso também. Isso é possível. E as mulheres possuem uma que está em Gibson. Uma ainda pode separar em muitos. Não, você vai fazer uma célula diferente. Só isso, né? Ele vai produzir. E isso aí é muito complicado, cara. A gente fica achando, por exemplo, que DNA de mais complexos vai dar uma ingência de mais complexos. Mas isso não é verdade. Isso aí é engraçado por caramba. Entendeu? Olha só. Por que ele faz esse desenho? Eu quero que vocês olhem com atenção esse desenho. Eu sei que está pequeno. Mas olha só. Eu vou explicar de uma maneira diferente. Geralmente, isso fica separadamente. Mas eu quero explicar em paralelo as duas coisas. Para vocês já de início verem e ir diferenciando. Gente, a última coisa que eu vou terminar. Oi? E agora eu vou falar. Está vendo esse de cima? Esse de cima é a mitose. E está vendo esse de baixo? É a meiose. Olha só a meia fase dela. Se você for atento, você está tendo aquele momento que os centígrados puxam um comossomo para o outro. Um do lado para o outro. O comossomo fica no meio aqui no Equador, né? É aquele desenho que eu mostrei do centígrado. Você lembra? Que você tem as guias formadas pelo citoesqueleto? Então, o centígrado vai arrastar o comossomo para um lado e para o outro. Só que se você for atento, você vai ver que na meiose, os comossomos, eles estão se encostando um pouquinho no outro. Uma perninha bem encostada na perninha do outro. Vocês vão entender por que isso está acontecendo. Olha a próxima fase. Para você lembrar, na mitose, geralmente, a gente representa os comossomos se organizando na horizontal. Calma, Léo. Na horizontal. E na mitose, a gente coloca os comossomos representados na vertical. Mais uma vez, olha o detalhe. Está vendo aquelas perninhas que estavam juntas? Quando eles começaram a se separar, olha o que formou. Em cima tem azul vermelho, azul vermelho. Embaixo agora tem azul vermelho. E agora tem um perninha vermelho e outro perninha azul. O que significa isso? Os seres eucariontes, luzes celulares, descobriram que fazer diversidade do código genético é bom para a espécie, para evoluir. Essa mistura de cor está representando que o código genético está sendo misturado no meio da meiose. Enquanto que na mitose não há mistura do código genético. Vamos para a próxima fase. Mais uma vez, se você for atento, a próxima fase, a única coisa que está acontecendo na meiose é que um cromossomo, entende? Um cromossomo, estou simbolizando como se fosse esse xizinho todo. Um cromossomo, o que está acontecendo na meiose? Fica um cromossomo para um lado e um cromossomo para o outro. Mas na mitose, olha o que está acontecendo. Se você for atento, está vendo que está tendo uma separação desse xiz? É como se eu, na meiose, os sentidos puxassem e arrancassem esse cromossomo ao meio. E aí, o que eu estou tendo aqui é o que a gente chama de bastonete. de bastonete, você tem uma coisa formada assim, olha. É como se você cortasse o cromossomo ao meio. Aí, percebe? Eu tenho em cima, bastonete vermelho, vermelho e azul e azul. Embaixo, vermelho e vermelho e azul e azul. Você parou, deu a mesma célula. Está vendo? O que não te contam desde o início? Para eu poder reproduzir... Gente, calma aí. Vamos lá, dá um 15 minutos. Está terminado, está terminado. O que ninguém te conta? Pensa, para eu poder reproduzir, eu preciso ter uma técnica. Eu preciso ter uma coisa concreta para poder me dividir em dois. Olha, como é que eu vou? Se eu tenho uma célula, como é que eu vou gerar duas? Eu preciso que essa célula inicial se duplique. O que é duplicar? Ela vai duplicar a quantidade de mitofondas, a quantidade de centrílons. Porque se você tem um centrílons de um lado e outro para o outro. E ela vai duplicar também o seu DNA. A gente repreendendo de cara o quão do som assim como esse X, mas na verdade o mais simples seria o quão do som assim como nesse formato de bastonete. Como você está no início do processo de reprodução, esse bastonete se duplica e forma esse X. Entendeu o que está acontecendo? Eu tinha uma fita só de DNA. Essa fita se replicou. Se replicou e formou um X. Tudo bem? Fala, Leandro. Todas as células do nosso corpo se dividem. Todas as células do nosso corpo se dividem. Só as células, os neurônios que não. Porque o neurônio, vamos ter que entender assim, o neurônio está toda hora trabalhando. Entendeu? Uma vez que ele morre, não morreu. Ele só tem um processo de crescimento na parte da gestação. A gente cresce. Entendeu? Mas a única coisa que o neurônio faz são sinapses. Eles não se confiam. Não dá para você reformar o neurônio perdido. Entendeu? Fala, fala. Até que ponto o neurônio se reproduz? Eu tenho que estudar. Tem um processo de gestação e crescimento da criança. Entendeu? Mas até que idade começa a aumentar o número? Nada. Você sempre está perdendo o neurônio quando você está envelhecendo. Uma hora tem que aumentar, né? A partir do momento que você está nascendo, gestando, fica aumentado. Até seu nascimento. Eu estou com uma informação aqui na intuição, mas eu não sei se isso é certo. Porque uma vez eles me falaram... Isso aí eu não tenho certo não, Rodrigo. Uma vez me falaram que o nosso cérebro, a quantidade de neurônio, a quantidade do bebê é a mesma de resto da vida. Mais tarde. Vamos lá. Vamos seguir. Vamos seguir, gente. Olha só. O que que aconteceu? Olha só. Olha só. Você teve aqui a mitose. Você cortou para o seu nomeio. Na verdade, se eles se duplicaram, isso aqui não é a célula original, mas é a célula com material duplicado. A célula original é essa daqui. Dois bastonetes vermelhos e dois bastonetes azuis. E você termina elas com a mesma quantidade de cromossomo. Por isso ele vai dizer aqui. Começa com dois Ls e termina com dois Ls. Tá? Entendeu? Não. Esse dois, do dois Ls, é a representação azul e vermelho aqui. Entendeu? Que, na verdade, pode vir de uma febre e de um macho. Agora, olha o que acontece na meiose. Enquanto que na meiose, simplesmente, um sol vai para um lado e para o outro. Mas olha só. Nessa última fase aqui, as duas células que se formaram, elas passam a absorver um processo de mitose. O que é mitose que eu falei para vocês? Os cromossomos são arrancados. Eles se dividem. E aí você termina com quatro cametas. Nenhum deles é igual. Olha. Azul com vermelho. Perninha vermelha com vermelho. Perninha azul com azul. Vermelho com azul. Percebe como é que o processo de meiose é importante para a diversidade do código genético? E aí, se você é esperto, já se ligou, vai entender que, do crescimento dos nossos tecidos, do nosso crescimento do corpo, o que acontece em mitose, né? Mas olha, meiose só vai acontecer aonde? Aonde? Aonde para o amagamento. Por quê? Olha. Isso vai acontecer em seres puros celulares que acontecem sempre assim, entre feminino e masculino. Entendeu? E eles descobriram que é muito melhor do que ser um protozoário que só sai de se dividir em duas células iguais. É melhor eu ter uma única célula que divide, na verdade, em quatro gametas. Divide, na verdade, em quatro gametas, só que quatro gametas diferentes da célula original. Entendeu? Qual a ideia da meiose? Ela tem a ver com essa questão de evolução. Aí, eu termino a aula meio... É uma questão crítica, né? Como a gente tem o chamado de doenças genéticas, o que acontece? Doença genética, gente, nada mais é do que o nosso código sendo misturado. A gente, socialmente, chama aquilo de doença. Mas é a mesma coisa que acontece de um negro ter olho azul, uma paulista ser de origem asiática. Sei lá, vamos pensar aqui em outro tipo de caso. Só que a gente, socialmente, chamou aquela pessoa que é muito diferente da gente de doença. Não é. Tudo bem? É simplesmente o nosso corpo que está tentando fazer novas combinações. Quem sabe você não vira muito antes daqui a pouco. Então é isso aí, gente. Valeu? Vamos fazer isso aí pra vocês.